Salve meus lindos, vim trazer pra vocês o top 1 Diana do mundo, beleza? Esse cara aqui é da Turquia, ele é grã-mestre da Turquia, o maluco é quente, velho, quente, quente, quente Rapaziada, metazinho de 500 likes pra eu trazer mais gameplays pra vocês de Diana E pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, bicho, que o bagulho vai ser louco Hoje, né, esse aqui é o segundo vídeo das 24 horas com o Chigão, velho Então, mano, né, eu lancei um desafio pra mim mesmo, já que a gente bateu 40k de inscritos Tô soltando um vídeo por hora, cara, então de hoje, dia 19 do 8, né, 19 de agosto Até amanhã, dia 20 de agosto, vai tá saindo um vídeo por hora Esse é o segundo vídeo da saga 24 horas com o Chigão, fechou? Fora isso, meus lindos, eu venho convidar vocês também pra vir assistir minha live Porque eu estou fazendo 24 horas de live no StreamCraft, velho Começou agora também, então aproveita que tamo na primeira hora de livezinha ainda Tá comprando aqui uma troca com... Será que ele ganha essa troca? Aparentemente sim, que isso? Ué O trinta tá de win trade, cara? Não entendi isso aqui, velho Vocês entenderam alguma coisa que aconteceu aqui? Mas enfim Fechou? Então, mano, quero vocês acompanhando aí todos os vídeos dessas 24 horas Quero vocês inscritos no canal E quero que vocês venham me acompanhar no StreamCraft Link tá na descrição Último aviso, rapaziada Hoje também vai tá rolando um sorteio de 50 reais Então, arroba Chigomagno Só me siga no Insta que vai tá participando Vamos aqui, velho Eu não entendi nada que rolou aqui nesse início, bicho Mas beleza, né, velho Vamos lá, né, cara Não entendi nada Só sei que foi assim, né Assim que a rapaziada fala Cara, o que que esse O que esse trinta Cara Eu vou upar esse vídeo, cara, tá ligado? Eu não vou pegar outro vídeo Vai ser esse vídeo aí que eu quero Agora, eu até Eu ia, tipo Eu pensei aqui Falei, mano Acho que eu vou Sair desse vídeo E procurar um outro vídeo, né Porque, pô, esse vídeo aqui A gente não vai conseguir ver muita coisa Mas o ponto é que agora eu tô curioso Pra poder Entender por que diabos Esse cara Tá se matando Mano Isso tá muito estranho, velho Vamos continuar aqui, cara Vamos Vamos continuar aqui, cara Mano, isso tá muito estranho, cara Mano Mano Mano, eu tô Não sei Mano Cara De novo, ó Não é que o trinta tá lagado, cara Não Não faz sentido, sacou? Ele teria que tá com, tipo Cinco mil de ping, né Pra Cara Vamos lá, velho Isso tá muito estranho, cara Vocês não acham que tá meio estranho? De novo De novo Alô, Riot Cara Cara, isso tá muito estranho, velho Cara É a primeira vez na minha vida que eu vejo isso Ainda mais no alto nível Porque essa conta dele aqui tá Tá grand mestre Ó, o trinta tá itemizando certo Tá entendendo Ó, ele ignora ela e continua farmando Soltando as skills Será que esse cara é HelloJob, o trinta? E tipo, ele Não tem Tipo, ele não sabe Tipo, logou na conta do irmão Alguma coisa nesse estilo Ele não tem a mínima ideia de como jogar, velho Não tem sentido, cara Cara Cara, definitivamente Essa é a análise mais estranha E esse é o game mais estranho Que eu já vi em toda a minha vida De League of Legends, cara Juro pra vocês, velho Eu Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, sabe Olha isso Ele Cara Parece que ele tá se matando de propósito Mas ao mesmo tempo Parece que ele não tá se matando de propósito Eu tô em dúvida se ele tá trolando Ou se ele não tá trolando Eu tô mais perdido que segue em tiroteio, velho É isso Mano, comenta o que vocês acham que tá acontecendo, velho Será que esse cara, tipo, tá jogando na conta do primo Será que A Diana é amigo dele? E ele tá se matando por conta disso? Será que ele não sabe jogar? Dá a impressão que ele tá se matando Mas dá muita impressão que ele também não sabe jogar, tá ligado? Cara, eu não sei, velho Cadê a galera que gosta de analisar as coisas aí? Cadê os detetives, né, velho? Cadê os detetives, né, velho? Né? Deus tá vendo, tá, irmão? Você mesmo Não Tigão, eu, você Você que tá meio que falando assim Eu, você, cara Você Né? Cara, larga Para de caminhar no perfil da sua ex Para de caminhar no perfil da sua ex, irmão Supera, brother Já foi Segue frente, amigo Três anos já E você continua todo dia indo lá Olhando, verificando Segue sua vida, campeão Porra, detetive Quer saber com quem ela tá saindo? Aonde ela tá? Com quem ela tá? Pra quê, cara? Vai fazer uma coisa de útil Procura pra mim esses dois caras aqui Os dois são tour da Turquia Vê o porquê que eles estão nesse Nesse win trade pra mim Tá bom? Supera, amigão Supera Beleza? Vamos lá, velho Pô, três anos já, irmão Você não superou ainda, velho Vamos lá O cara já tá aproveitando aqui Já tá forçando o mid, né? Isso aí Cadê? Vamos fazer o que aqui agora, irmão? Tá muito estranho esse jogo, hein, cara Não sei, velho Não sei, não sei Sabe, tá com Sabe aquele cheirinho ruim? Não é meu não, rapaziada Tomei banho hoje, tá? Tive um evento hoje pra ir, pô Você acha que eu não tomei banho? Tá maluco? Claro que tomei, né? Então esse aqui Ele só vai distribuindo vantagem Cara, esse game tá Muito estranho, velho Tá, agora ele vai Forçar aqui o bot, né? Pegar as barrigudas do bot Aparentemente Eu acredito que a Diana Nem a Diana tá entendendo O que tá acontecendo direito, cara Sabe? Ela só tá Entendeu? Ela só tá aqui Ela nem sabe o que tá rolando Ela tá Saca Ela tá existindo, né? Caiu o executor Nice Resesão que tô já, filho Não quis nem saber de brincadeirinhas Ah, se dane Tá maluco, cara Vou jogar isso não Acabou logo Cara, esse game tá Muito estranho Mano, eu sei que eu tô Há 10 minutos Falando que esse game Tá muito estranho Mas é porque ele está Muito estranho Tá ligado? Nice Cadê o Cadê o Trinda, velho? E o Trinda continua Indo pra rota, sabe? Parece que ele tá Parece que ele é um jogador Iniciante, velho Vamos lá, velho Tá forçando aqui Acelerando o jogo Ele não sabe Ele não tá nem Pra o que tá acontecendo Ele só quer dar GG, irmão Como que é a frase? Como é aquela frase, cara? Não me importa quem trouxe o bolo Eu quero é comer ele Como que é, cara? Não quero saber de quem é a carne Eu quero é dar uma mordida Como é frase, cara? Não quero saber de quem é a carne Eu quero é dar uma mordida Eu não lembro, velho Eu fui pesquisar isso E o Rô tava falando O que fazer quando eu sou mordido Por um cachorro, velho Não quero saber Quem molhou o chão Eu quero é passar o Rô É essa, viu? Quase a mesma coisa, velho Rô e carne são semelhantes, né? Eles vão ir pro dive agora No Trinda Vamos lá Trinda já ultou ali Pra poder sair vivo Cara Bom, esse game definitivamente É o game mais esquisito E estranho que eu já vi na minha vida Esse game está acontecendo No Grandmaster Barra Challenge da Europa Da Europa, não da Turquia E eu não tenho a mínima ideia Do que está acontecendo, cara Eu não tenho a mínima ideia Do que os meus olhos estão vendo Entende? Isso aqui É o game mais esquisito Que eu já vi Em toda a minha vida Acho que supera Os games do ferro, cara Esse Trinda merece Um quadro só dele, cara Tá ligado? A gente tem que fazer um quadro Não tem o gênios em compreendimento A gente tem que fazer um quadro Desse Trinda, né? A gente vai descobrir Como este cara Está no raelo da Turquia Não é possível, velho Não é possível Quase possível Eles estão juntando aqui agora Indo pra É, meu brother Eu acho que você Só meu, hein, velho Sumiu, meu brother Sumiu, meu cara amigo Sumiu completamente, velho Então tá aí pra vocês, meus lindos Segundo videozinho Da nossa querida E amada Saga 24 horas Coach Gal, velho Meus lindos, reforçando Venho convidar vocês Pra vir assistir minha live Tá bom? Enquanto vocês Espero o próximo vídeo Vai ser 24 horas De livezinha No Steamcraft também O link tá na descrição Aproveita e já me segue No Insta Já deixa aquele like Quente no vídeo Se inscreve aí, bicho Tamo junto E os meus mais sinceros E singelos Falou Irmão Tchau